Se vocês saírem, não, né, vocês vão sair, no caso hoje, né, Michele e Bruno Passa, assim, eu aposto minhas fichas que será o casal eliminado, lógico, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, mas eu apostaria e seria até melhor, né, galera. O que que Bruno e Michele Passa tem a oferecer se eles voltarem? Pra mim, nada. Agora, o que que a Dybala e Elisa tem a oferecer se eles voltarem? Pra mim, bastante coisa, tá, o embate com o Karol Emersonzinho vai ser muito bom nessa reta final, então, não é à toa, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, na enquete, ó, tá dando, tá meio cortadinho aí, tá, porque vamos ter que fazer mudanças muito bruscas aqui, só pra gente colocar rapidinho. A enquete tá dessa forma aí, ó, mais de quase 6 mil votos já, tá, desde que eu abri a enquete, há duas horas atrás, e a Dybala com 15%, a Michele e o Passa estão com 11%, vamos até dar uma atualizada aí, ó, vamos ver, voltou, ó, continua a mesma coisa, tá, os votos aumentaram um pouquinho ali, mas continua a mesma coisa, beleza, enfim, bora continuar acompanhando, deixa seu comentário que depois a gente dá uma lida aqui nos comentários, tá, até lá. E aí